Música 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 Agora começando pra vocês A quarta parte da gameplay Eu e Dona Oceano jogando aqui pra vocês Diretão aqui essa gameplay Igualzinho que a gente fez com o MiniKMN E vamos lá então O jogo de hoje é as tartarugas ninjas Pra quem ta perdidão falando Pô Jônio que vídeo sem cabeça Você começou aí o vídeo meu Não é que a gente ta jogando direto o jogo É uma nova forma que a gente ta fazendo Alguns jogos a gente pega pra jogar ele direto E tamo terminando ele assim E to editando pra vocês Vocês tão se perguntando, pô Jônio que não ta com a minha inteira Ela ta com uma gripe e não ta podendo falar muito né Talvez em quando eu pego o microfone E ponho pertinho dela pra ela poder falar alguma coisa pra vocês Ouvirem meus amigos Belezinha? Hoje vocês vão ouvir apenas A linda voz do seu amigo Jônio Tamo lá então, estamos aqui na quarta parte Da gameplay pra vocês Tamo jogando uma rapidez desse jogo aqui Tentando aniquilar todos os monstrinhos Lá jogando diretamente no Super Famicom Pro jogo original Recentemente eu mostrei pra vocês um vídeo de aquisições Que eu adquiri E esse aqui foi um dos jogos Já mostrei pra vocês O MiKMN Essa aqui é a tartaruga ninja E depois desse aqui provavelmente Vai ser o Yoshi's Land Ok? Então vamos lá então Opa! Dona Senna jogou o cara na tela hein Dona Senna Caracas É uma das coisas mais legais É jogar esses ninjas doidos na tela Ok vamos Opa! Dona Senna já comou uma pizza Dona Senna Essa pizza daqui De catupiry com o que? Com frango? O que que era hein? De frango com catupiry? Só frango? Sem queijo? Ai que pizza doida é essa? Toma 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 Que cambada que legal Mas dura pouco esse poder aqui hein Poderia ser um pouquinho mais Vejo uma pena Não foi um pouquinho mesmo Vamos que vamos Dona Senna Opa! Olha lá ó Como que ele chama mesmo esse vilão É destruidor? Eu acho que era uma coisa assim Destruidor Dona Senna Ó Dona Senna chave gente Ela assistiu o desenho assistiu o desenho Dona Senna Olha ela assistiu também gente Tá vendo a pena a gente combina Preciso eu casar com ela Ela gosta de jogar comigo Eu gosto das coisas que eu gosto meus amigos É isso que eu falo Quando vocês vão conhecer uma pessoa Essa pessoa que gosta das coisas que você gosta também É a melhor Opa Dona Senna é do tamanho de bicho Vou inventar o de azulzinho sem faltar o de vermelho Ok? Vamos a cada um pegou um Yeah! Pegou na tua tá? Yeah! Não vem cá Bota de minha mulher não Um amigo não Eu te congelou? Congelou também Agora trocou hein Ixi eles soltam poderes hein Eles são mais fortes Você lembra desses bichos aqui no desenho? Tinha mas não era esses né? Era um porco não era? Tinha um porco Maravilha esses daqui Esse daqui é diferente Opa já morreram Olha lá que eles viraram uns bichinhos pequenininhos Dona Senna Que bonitinho Caraca será que já acabou? Acho que não Acho que ainda não né É grande? Ah dentro do elevador agora Caracas Vamos sentar porra Daniele A pizza Se a gente quiser pegar a pizza pode pegar a pizza Peguei Peguei Se eu não quis pegar eu peguei Eu tinha esquecido essa parte do elevador Tinha esquecido também Dona Senna Calma, calma, calma 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 Vai Caso Achei que a gente ia morrer muito, a gente até que não ia morrer muito, né? Isso aqui não, né? Pô, será que são só 4 fases nesse jogo, ó? Vou voltar até jogar de novo. Muita noite. Essa parte aqui não é morrer não, hein? Fazendo bastante linda isso. Calma, calma. Eles podiam dar em especial, né? Um jogo especial, né? Umas sequências mais fortes, assim. E onde nós estamos indo da Anciane agora? Já é o final, né? Já é o chefão, tem certeza? Opa! Se for a gente fizeram muito rápido esse jogo, eu lembro que a gente tem que pegar os ninjas e jogar na tela do destruidor. Agora, como a gente vai conseguir fazer isso, eu não sei. A gente tá indo na sorte, pessoal, de pegar os ninjas e jogar na tela. Será que tem que chegar pertinho dele e apertar o Y? Opa! Vamos ver o jogo. Ele jogou uma também, né? Aprendeu agora? Vai falar pra mim? Opa! Ela jogou duas vezes aqui! Não, entendeu? Nem eu. Será que tem que colocar pra baixo? Vamos ver... Vem cá, ninjinha! Olha, não, 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 não! Olha que vai acabar matando, sempre ela. Eita, nice! Opa! Parece que tem que colocar pra baixo, da Anciane. É. É. É, pra baixo mesmo. Talvez tudo deu certo comigo. Se não for isso, tem a sorte. Olha! A gente vai ter que quebrar isso aqui, né? Quebrar essa... Esse vidro. Esse vidro. Opa, já quebrou? Nossa! Que facinho, hein? Agora ele vai vir pra cima da gente? Ou ele vai fugir? Olha lá! Ele falando que vai fugir. Não é agora que a gente vai enfrentar ele. Que coisa! Achei que a gente ia terminar o jogo, né? Não é? É, eu também achei. Uhum. Tá sendo facinho, né, dona Anciane? Por enquanto tá fácil. Pra mim também. Olha lá que legal. Agora tá tendo uns... Umas imagens diferentes no jogo. Tá sendo... Transportando a gente pra outro canto, hein? É, pra onde será? Pra... Dois mil e não sei quantas quebradas. E vamos finalizar o vídeo aqui ainda, Anciane. Vamos que vamos, então. E vamos pra quinta parte daqui a pouquinho pra vocês. Até mais e tchau, tchau! Tchau, tchau! Oh yeah!